Fala rapaziada, voltando aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje trazendo mais um episódio aqui pra vocês da nossa série de Ultimate Team rapaziada E olha só, já estamos de time novo rapaziada Já antes de apresentar aqui o nosso time, já vou pedindo pra você deixar o seu gostei, você que sempre deixa o seu gostei, muito obrigado, muito obrigado carinho de todos Não esqueçam também que a gente faz lives lá na Streamcraft todos os dias às 19 horas da noite Então linkzinho aqui com um tutorial simples e fácil pra vocês poderem acompanhar eu jogando aí com esse time, fazendo tudo que a gente faz aí no FIFA ao vivo Você só acompanha lá na Streamcraft, então link tá aí na descrição Bom rapaziada, eu não curti o nosso último time porque o Soares não tava rendendo, o João Félix até tava rendendo o nosso time Mas o Soares, eu senti muito a falta de ter um cara com 4 de perna ruim, então não tava rendendo Então resolvi trazer aí outro time e eu já vou apresentar aqui pra vocês Bom rapaziada, no gol eu contratei Chesney da Juventus, eu paguei cerca de 9.800 coins Na lateral, opa, na lateral direita aí temos Florenzi da Roma né, pagamos 3.800 Na zaga tem Delight, eu botei até uma carta de sombra nele né rapaziada, porque ele é um jogador lento né, pra zagueiro, 67 de ritmo Mas eu meti um sombra nele ali que aumenta bastante aí a velocidade e a marcação, certo? Do lado dele temos Gomes, voltei com ele de novo aqui, o Gomes do Liverpool, uma baita carta aí pra vocês utilizarem também Ele tá bem rápido nesse FIFA, 76 de aceleração e 85 de pique e uma marcação também razoável, é um bom zagueiro aí Na lateral esquerda, o cabeça de pão de X, Angelino, isso mesmo rapaziada, ele tá muito bom nesse FIFA aqui 37 de aceleração, 84 de pique e a força dele 74, é um bom lateral também aí, alta média, paguei 3.000 coins nele Aqui rapaziada, de balinha, ele tá de volante, mas você sabe né, ele vai ser o nosso atacante aí e meia, dependendo da formação que a gente usar Paguei 100.000 coins nele, então agora o de bala é outro jogador aí, né, dos mais caros né, que a gente tem aqui no nosso elenco Pra fazer a dupla de ataque ali, Rashford, sim, eu precisava rapaziada, de um atacante aí com 5 de fintas, né, porque o Suárez era só 3, se eu não me engano Então eu tava tendo bastante dificuldade de usar o Suárez, então eu preferi investir aí no Rashford, que ele tá aqui com uma aceleração de 89, pique de 94 Fôlego bom também, só não tem 4 de perna ruim né, mas dá pro gasto Aí temos Gomes, o argentino Gomes, eu vou usar ele de meia esquerda ou meia direita, paguei 25.000 moedas nele Ele é baixinho né, vocês sabem, vocês conhecem os times italianos aí, vocês sabem que ele é bem chatinho, que ele tem uns atributos bem interessantes também Controle de bola, passe curto bom, finalização razoável também, e eu coloquei um calibrado nele ali, que aumenta bastante ali a finalização e o seu passe Também agora, ele rapaziada, Lucas Moura, isso mesmo manos, Lucas Moura aí, a gente pagou 50.000 coins Deixamos esse time bem equilibrado aí, bem veloz, agora vai ser um time mais rápido pra gente atacar O Lucas tem 4 de perna ruim e 4 de fintas também, então mais uma boa opção aí, ele tá muito bom nesse FIFA Botaram, acho que aumentaram um pouco da velocidade dele e o fôlego também, que no outro FIFA, acho que ele era né Acho que ele tinha um fôlego baixo né, no outro FIFA A nossa dupla de volantes, rapaziada, é rabiou, né, eu vou pegar o Matuidi, eu tinha feito um erro aí Era pra ter pego o Matuidi, só que eu acabei comprando o Rashford duas vezes na live sem querer E eu acabei perdendo umas coins aí, rapaziada, fiz essa rateada aí, porque esse menu do FIFA aí, das transferências, é tão bugado Aí tá, temos aí o Rabiot, ele tá com uma marcação de defesa 77, físico 80, um ritmo razoável, finalização 74 Passe bom, a condução de bola dele tá boa, ele tá bem melhor que no outro FIFA No outro FIFA o Rabiot era muito ruim mano, agora o Rabiot nesse FIFA aqui parece que tá bem melhor Paguei 6 mil coins dele E pra fechar a dupla de volante, é o Endombele, rapaziada, esse mesmo aí que vocês conhecem Que chegou no Tottenham aí, ele é média média, corre bem o Endombele, 84 de aceleração, 76 de pique Tem uma ótima condução ali, controle de bola bom, fôlego bom, força boa É, ele só não é um exímio marcador né, rapaziada, a minha dupla de volantes não é de muita marcação como era o outro time né Então, mas vamos ver, vamos testar né, porque futuramente o Matuid vai chegar no time Aí, aqui na química né, eles ficam assim né, o Dombele fica de atacante, o Rabiot também fica de atacante Mas é só pra dar química certo, porque na hora que começa o jogo eu uso o de bala armando e o Rashford no ataque Na verdade não, eu tô usando o de bala e o Rashford no ataque Vou mostrar pra vocês a tática, tô jogando numa 4-2-2-2 com recuado e posto de bola Aí tá aqui ó, Rashford no ataque, junto com o de bala pela direita O Lucas Moura na direita, também na meia direita, na meia esquerda o Gomes Rabiot de volante e Endombele aqui, essa dupla Vamos jogar né rapaziada, vamos fazer umas partidinhas aí no Division Rivals Né, que a gente tem que pegar aqui o rank 1 E lembrando que agora rapaziada, não sei se vocês perceberam, mas eu tô com a placa de captura aqui Então deu uma melhorada aí, eu acho que vai aparecer pra vocês Uma qualidade melhor na gameplay aí, então vai ficar mais da hora pra vocês assistirem aí Precisamos aqui chegar no rank 1, vamos jogar aqui algumas partidas Não vou colocar tantas partidas no vídeo né, pra não deixar o vídeo muito longo Mas bora que bora, que eu tô louco pra testar já esse time Então vamos lá, vamos ver o nosso adversário, agora ele vem com o time Bela Cial, ele vem com o time Jibamin, time básico aí Mas bem bugadinho né, Rashford, Zaha É um bom time mano, não tem nada de básico mano, bom time aí Vamos pra cima Nossa Gomes, ele também tem o Rashford, tá brigando ali pela bola Rabiot, pro Gomes, vamos lá Gomes, velocidade Gomes Velocidade nas pontas Vamos lá, dá aquela puxada Puxou, pro Rashford Fez o toque O Dybala, bate Dybala Dybala é o nome dele Que chute hein rapaziada Tá aí a diferença pra um jogador de 100 mil coins Tá aí a diferença Recebeu e bateu sem chance pro goleiro Estufa o barbante Protegeu, bateu Tá lá, 1x0 pra nós Que aí daqui a pouco ele abre Ó, deu morte Olha o Rashford Deixa no chão Rashford Nossa Rashford, que isso Que isso rapaziada Que isso Se abriu as pernas pro menino Rashford Ih, ele quitou Não aguentou rapaziada Depois desse gol do menino Rashford Rage kit Não vai nem aparecer o gol do Rashford aqui Está lá mano, vamos lá Boa vitória Partida vencida, vamos ver como é que tá os pontos Eu já tô classificado pro próximo FUT Champions Mas agora vamos pra 1.305 pontos Vamos lá Vamos ver já O próximo adversário Vem com Ih, nome de time arrogante rapaziada Dois paus e tuquita Bernardo Silva Roberto Firmino Lucas E Felipe Anderson na frente Bom time aí da Premier League Que nome de time tóxico né rapaziada Nome de time de player tóxico hein mano Tava na cara né mano Tava na cara que eu ia tomar o gol Tava só demorando um pouco de tempo Vai de bala Vou usar igual a dele Se a minha não dá certo Vamos copiar dele Vamos andar aqui Ah mano Ele deu pênalti Ele deu pênalti rapaz Expulsa Expulsa Isso também rapaziada Aí a gente vai ficar com A gente tinha um expulso também Então tá Agora fica tudo igual Se a gente fazer o gol Tá aí Lá no cantinho Com o Florenzi Vamos que vamos Tá tudo igual Agora na partida 1x1 E a gente Cada um Tem um jogador expulso Agora vai ser a tática Que a gente vai ter que Improvisar Será que eu uso 3 zagueiros Não sei mano E o de bala Aí eu deixo só a ponta esquerda Lá Livre sem ninguém Tem que usar a mente Rapaziada Vamos ver se essa tática Faz ganhar o jogo Aí Rashford Não O cara nos pede Quem for Lucas Vai Lucas Ai Pickford Vai Gomes Tira O zagueiro fica olhando Cara É isso que é foda Isso que é foda O zagueiro fica olhando Tá ligado É Final de papo Então Empate 1x1 18.000 Nossa Faltam Poucos pontos ainda Vamos ver mais um adversário Então Nossa Rapaziada Hoje é só Só máquina Rapaziada Que a gente enfrenta Você tá maluco Royce Lacazette Martial Sancho É só máquina Mano Só máquina Agora eu toco já pro Royce Aqui na ponta Fez o corte Vai cruzando Não Preferiu driblar Nossa Ele dribou E a bola voltou pra ele Grande FIFA 20 Dombelê De balinha Vamos Lucas Faz algo de inteligente Lucas Rabiot O Dombelê Vamos lá Dombelê Aí ó Rashford Rabiot Deu um drib de novo Vai volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim também Tá lá Rashford Tem que voltar a bolinha pra mim também Não adianta voltar só pra eles Boa Lucas Esperou a passada Florenzi Calma Florenzi Vamos rodar o jogo O menino de bala Achou espaço Pro Rashford Aí Rashford pro de bala Nossa Fez quase tudo certo Hein O Rashford Gomes Pro Rashford Nossa Mexeu o goleiro Gomes Tá lá É dele É do anãozinho Gomes Falha Ih o cara entregou a paçoca Ali foi falha Ele entregou a paçoquinha Pra nós Foi sair jogando ali Saiu jogando errado O Gomes tava esperto Será que é outro que vai aqui Tá mano Nossa mano Mas os caras tão desistindo fácil demais do jogo Cara Vamos jogar rapaziada Mais 31 pontos Tá bom Tá bom E agora 680 19 mil Tamo chegando Chegando no rank 1 Agora Pachorra FC Italiano Esse é italianinho Tem alguém ali de meia Que ele vai colocar no lugar de bronze ali Mas é um bom time também Tem uma boa zaga Apesar que é lenta Mas tem matuí de pianite E o imóvel E o insinha lá De meia mano Conta golpe Lá vai Gomes Disparou velocidade Vem de balinha Tem que participar da jogada De bala Aí O Gomes De balinha Vai de balinha Puxou Driblou Deixou no chão Bateu E tá lá dentro É dele De balinha Deixou todo mundo no chão Era isso Era isso que a gente precisava Jogadinha ali de contra-ataque Cuidado Cuidado Eu falei Pra cuidar Rapaziada Esse FIFA É um piscar de olhos E é empate Vou jogar na câmera panorâmica Agora um pouco Também pra ver De bala Pro Gomes Lá vai de bala Pro Rashford Nossa Rashford Sempre o primeiro drible é certo Mas o segundo Vai Rashford Pra matar Rashford Pra matar Nunca critiquei Vamos que vamos Tá aí ó Melhor que Suárez Rapaziada Rashford Melhor que Suárez Florente É muita calma Do nosso adversário Rapaziada Muita calma E não deu Rapaziada Não deu Não deu Não consegui marcar O cara tem muita calma Conseguiu empatar Aqui o verde Aos 90 Vamos lá Vamos lá Temos a nossa última chance De bala Olha a tabelinha Faz de bala Faz teu nome Faz teu nome De bala Aos 93 Faz teu nome Paulo de bala Grande Paulo Meu Deus Mano Aos 93 Rapaziada Kick of Glitch Foi isso Será 93 minutos Pra garantir a vitória Rapaziada Ele disparou Com o Fekira Ali Mas Não deu Então tá aí Mais uma vitória Essa foi suada Aí O cara empatou Nos 90 Ali Na calma Tá ligado Eu achei que eu Um Gast 15 Pra show UFC Conta fundada Desde 2010 Mano É só Nigo velho Do time Que eu enfrento Tá foda Que essa divisão É muito chato Só pega o cara Que tem muita calma Pra jogar o jogo Então vamos lá Mais 80 pontos Vamos ver como é Que vai ficar a situação 366 Estamos quase chegando A 1400 Tem que chegar A 1500 Pra ir pra terceira divisão Tá aí 20 mil pontos Então Vou ficando por aqui Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Das gameplays Vai sair com uma qualidade Melhor pra vocês Então Deixa muito like Nesse vídeo Que se vocês gostam Das gameplays E também De montagem de times E tudo o que rola No Ultimate Team Não esquece de seguir A gente aí Na Streamcraft Eu faço lives Todos os dias Às 7 horas da noite Então Linkzinho tá aí Então Pra você seguir a gente aí Tem um tutorialzinho também Pra baixar o aplicativo É simples E fácil Conto com o apoio De vocês aí Até a próxima Um grande abraço Pra vocês E eu Fui Tchau Tchau Tchau